Olha o cafezinho saindo fumaça, será que os caras sabem agradar a nós aqui? Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim visitar esse menino aqui ó, que ele nunca erra. Todo vídeo é essa frase, viu Titi? Daquele jeito. Aí eu tava dando uma admirada aqui galera, eu quero a opinião de vocês. Começou o projeto da Saverinho. Ela ainda não tem nome, né? Não, ainda não. Tá precisando. Quem lembra do golzinho do Titi? Eita, tá chorando ainda Titi? Ah, aquele lá. Tiradão. Dá uma saudade, né? Deixa eu deixar o café aqui do lado. O cafezão brabo dos meus amigos aqui. Não pode deixar esfriar muito, né? Deixa eu dar um corte. Hã? Cafezão? Cafezinha. Ô Titi, como é que é pra achar uma raridade dessa hoje, mano? Ah, difícil, viu? Você me deixou sem carro, né? Aí, mas foi por uma boa causa, né? Foi por uma boa causa. É o sonho, né? É o sonho. Quem tem sonho da Saverinho? Dá uma olhada na Saverinho do Titi. Ó. Agora é o seguinte. O gol, ele ficou quantos anos? Quantos? Não lembro. Quatro, cinco anos. Cinco anos, golzinho. Nossa, esse golzinho, vocês acompanharam aqui no canal. É um golzinho sensacional. E agora, vai ficar muito tempo com esse Saverinho, porque ele gosta de ficar um tempo com o carro. E eu quero saber, a receita do gol vai ser a receita da Saverinho ou eu tô enganado? Mais ou menos. Temos ainda muita história. Ele começou com as rodas, galera. Ele gosta de Italuda. Dá uma olhada. Vai ser mais essa, viu? Oi? Já vai trocar as rodas, mano? Tá guardado na caixa e é exclusiva. Não acredito. É um pouquinho mais larga. Um pouco mais larga? Essa já era larga, né, galera? Pra baixar aqui, você acha que ia dar um fitzinho já? Ah, eu acho que dá. Frente e trás ainda, né? Frente e trás ainda. Vai dar. A que tem aqui, que tala o quê? Tala oito. E a que tem lá? Vai ser oito e vinte e cinco. Vai tomando. Essa roda é a única no Brasil ou não? Se eu não me engano, é. Não vi outra montada, mano. Sério? Não vi outra montada. Tá na caixa, guardado. Nunca foi montada essa roda. Você vai mostrar pelo menos uma foto agora. Não vai ou não? Ah, não sei se eu tenho. Que safado. Em off, você vai me mostrar? Em off, eu mostro. Vamos fazer o seguinte, galera. Depois eu conto pra vocês. Eu vou contar pra vocês, tá bom? Não vou deixar vocês desamparados. Ah, moleque. Mas eu fiquei muito feliz quando a Saveiro veio. Sabe por quê, galera? Porque quando ele tava com o Gol, o Gol era um xodózinho dele. Sim, o carro era sensacional. Só que ele sempre falou da Saveiro. Quem conhece o Titi sabe que ele sempre falou da Saveiro. Saveiro é o sonho, né? É. E quando eu mostrei a moto dele fuçada, o nego falou, caramba, esse moleque não erra. E tá aí, ó. Não erra de novo. Só que eu quero saber o seguinte. Você andou um tempo na suspensão a ar. Sim. E agora? Agora tá na rosca que eu fiz. Como que você fez, mano? Conta pra mim. Peguei a suspensão que era a original do Gol. Achei um canó de rosca e soldei na suspensão original. Forma prática. Forma prática de fazer uma rosca. Ó, galera. É o seguinte. Pega uma suspensão antiga aí que você tem. O amortecedor original que você usou? O dianteiro, sim. Ainda tá ali, tá bem baixo o amortecedor. Não é encurtado nada. Dá pra você comprar também essa rosca, né? Vai sair muito mais barato. Mas toma cuidado. Porque ele manja. Então, ele acabou fazendo. Mas não vai dar pra ver, né? Não dá pra ver. A roda é bem fechada também. É que é bem... É bem fechadinha. Simplifica pra galera. Você pegou o amortecedor original ali? Peguei o amortecedor original. Eu tinha uma rosca já pronta, que era do Golf GTI do meu irmão, que ele tinha, que foi embora também. Aí eu peguei a suspensão do Gol, tirei e soldei ali. Fiz uma solda bem acabada pra ter segurança também. E no traseiro, mesma coisa. Top demais. Arrumei uma mola. A mola dianteira era do Golf GTI. Suspensão rosca feita em casa. Feita em casa. Que da hora, mano. E a traseira tinha o amortecedorzinho lá um pouco menor, né? E... Tá aí. Top. Saverim, né, galera? Eu tava até comentando com o Rodrigo lá, agora a gente tava comentando. Ele falou assim, pô, você pegou aquela branquinha lá e tal. Falei, pô, tamo lá com a branquinha. Ele falou, onde você tava procurando o carro? Eu falei, pô, meu, eu dou umas sortes às vezes, sabe? Porque hoje em dia pra você achar esses carros bons, né? Pra achar... Que ano que é esse carro? Ela é 95, 96. E qual a história dele? Bom, eu peguei ela no interiorzão de Minas, lá em Jacutinga. Mas fui procurando, procurando, procurando. Vi umas em São Paulo, só que pedia valor lá em cima e não era muito boa. Aí eu achei essa aí lá em Jacutinga. E fui lá ver. Tava na concessionária da Volkswagen ainda. Tava lá pra vender lá. Falei, bom, você tá lá já não é coisa ruim. Fui lá ver, na hora que eu já vi, já voltei embora com ela já. É ela. Vai tomando. Olha aí, galera. A bichinha. Tá, montou o kit rosca. É o que vai ficar ou não? Não. Vai vim ar, né? Ah, vai vim ar. Tem que fear, né? Então tá bom. Kit básico ou vai mexer alguma coisa? Porque assim, eu não sei o que esperar de você e do seu irmão, sabe? Vocês sempre surpreendem. Vai mudar muita coisa ainda. Muita coisa. Mas vamos devagar, né? Bom, vamos lá. Você comprou o carro, fez o kit rosca em casa, pôs as rodas. Você fez mais alguma coisa além disso? Não, nela foi basicamente isso, meu. Pôs a rosca e coloquei as rodinhas. Vocês sempre partiram de um princípio de deixar boa parte do carro original, né? Explica isso pra galera, assim. Deixar maior parte, buscar a maior parte original e forró a suspensão, mexer uma coisinha no motor, interiorzinho, alguma coisa, mas deixar o mais original possível. Entendi. E é nesse caso que não vai ser diferente. Vamos ver a frente? A setinha laranja já era toda assim, já? Não, era transparente, eu coloquei. Você colocou. Eu coloquei. Olha que bonitinha. Ah, eu acho que o apelido dela tinha que ser cabrita, mano. Cabritinha? É. Eu acho que cabrita fica bom. Cabritinha. Fala aí, galera. Comenta aí um apelido pra ela. Eu acho que cabritinha fica bem legal, meu. Porque ela é branquinha, mano. Olha lá a cabritinha. Já veio os milhas também, não? Os milhas já veio. Já veio? Já veio os milhas já. A única coisa que mudei mesmo foi a setinha que eu coloquei laranjinha que eu curto. E fiz a ligação, né, pra acender novo. É, isso aí quadradeiro tem que fazer, né? Ah, tem que. É. É o charme. Ali é a lâmpada de dois polos, né? Isso. E já era. Coloquei dois polos e... Só pra galera entender. A gambiarra que a gente faz, galera, é o seguinte. Muitas vezes a polícia pode ser aqui embaixo, porque não é original. Mas eles normalmente deixam, porque a parte funcional fica boa também. Porque você vai tirar a lanterninha que tem no farol, certo? Que ele tem uma lanterninha, um pinguinho. Vai tirar esses fios do pinguinho e vai comprar um soquete e uma lâmpada de dois polos. E aí um dos polos você vai ligar a lanterna, que é o pinguinho, e o outro polo você vai ligar a seta. Então na mesma lâmpada ele vai tanto acender a lanterna, quanto piscar a seta. A lanterna fica mais clarinha e na hora que dá a seta ele... Escura, é, fica mais... Fica mais escurinha. Dá um brilhão mais. Não, muito louco, mano. Muito louco. Vai tomando. A cabritinha só começou. Agora eu quero ver essa foto, mano. Será que vai rolar essa foto, mano? Ele perdeu a senha do celular. Sério? Será que eu acho? Ó, você vai deixar o povo todo ansioso, mano, sabia? Essa roda tem bastante, porém com as configurações que tem... Quando você comprou essa roda? Faz uns dois, três meses. Eu só quero fazer uma pergunta. Não vale mais que o carro, né? Não. Porque esses meninos... Também não. Esses meninos são complicados, mano. Ah. Será que o meu café esfriou, mano? Olha, com o frio que tá, não duvido. Porque tá frio. Tá. Não achou, né? Ixi, tá... Muita coisa. Ó, mano. Ah, mano. Não achou, velho. Não acredito, mano. O quê? Essa aí? É. É. Mas posso mostrar ou não? Pode. Eu vi, galera. Eu vi. Eu vi, galera. Meu Deus do céu, mano. Você vai acabar com tudo, velho. Não acredito, mano. Pode mostrar? Pode mostrar. Caraca, mano. Essa é da Testarossa? Isso. Não acredito, mano, que você conseguiu essa roda, velho. 15 por 8,25. É uma bordinha, mais ou menos. Eu sabia que você não ia errar, bebê. Embortadinha. Parabéns, viu? Vai tomar. Muito obrigado. Vou acompanhar, galera. Quando tiver com a outra roda, ele vai também mexer aí na suspensão ainda. Aí, ó. A cabritinha já tá legal pro rolê, né, mano? Mas ele vai melhorar. O Titinho embaçado. A cabritinha vai vir em show ainda, viu? Os caras põem um monte de nome, mas ele já tá falando cabritinha. Ó, se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Fala seu canal aí, Titinho, que uma hora você vem com força, bebê. Uma hora, né, joga lá. Ó, dá uma moral pro Titinho lá, mano. Porque eu quero que ele grava mais vídeo. Eu preciso colocar vídeo. É Thiago Reb. R-E-B, no final. Não é de rap, né? É Reb. É Reb. É as iniciais do meu sobrenome. E vai tomando. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal também. Deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Pra próxima cabrita. Que eu vou tomar um café ali. Porque senão vai esfriar. Tchau.